Alô, parceiro, vamos fazer uma moda do Duque Dalvão? Aquele modão apaixonado? Meus pedaços é o nome dela. Segura! Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei A nolei minha vida pra viver no sul E você não quis Me disse adeus Boa noite como seus mistérios Levou, levou sonhos meus De amor chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carinhoso Apesar desse fracasso Me sinto lego e surto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Um pedacinho de nuvens Pra rebondar meus pedaços Eu te amei Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei E me entreguei A nolei minha vida pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Me disse adeus Boa noite como seus mistérios Levo, levou, levou sonhos meus De amor chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carinhoso Apesar desse fracasso Apesar desse fracasso Me sinto leve e surto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Um pedacinho de nuvens Pra rebondar meus pedaços De amor chorei Chorei Como eu chorei De amor chorei Chorei Como eu chorei Aô, portavô